Fraude e golpismo, tudo ao mesmo tempo e agora. Hoje surgiram diálogos retirados do celular apreendido do tenente-coronel Mauro Cid, ajudante de ordens e carregador de mala do Jair Bolsonaro, e nesse celular, diálogos em que um outro militar, o Ailton, também envolvido na fraude da vacina, tramava com Mauro Cid o golpe de Estado, em dezembro. Falavam claramente que, se não for nas quatro linhas, nós temos que fazer o lançamento, se a gente demorar para lançar, usaram o jargão militar. A informação foi trazida, primeiro, pela Daniela Lima, jornalista da CNN Brasil. Ela leu os diálogos e, depois, isso passou para toda a internet. Aqui, está na nossa manchete também. Ex-major Ailton Barros discutiu o golpe de Estado abertamente com Mauro Cid, que era o braço direito de Bolsonaro. Eles falam sobre isso aqui na matéria. Olha aqui, por exemplo. Pô, não é difícil. Nós temos a caneta e a força. Braço forte, mão amiga. Qual é o problema, entendeu? Quem é que está jogando fora das quatro linhas? Somos nós? Não, não somos nós. Nós vamos ficar dentro das quatro linhas? Mas agora nós estamos, o quê? Fadados a não mais lançar. Lançar era disparar o golpismo. Vamos dar de passagem perdida? Isso era o Ailton Barros, em áudios gravados para o Mauro Cid. Ele diz assim também sobre o chefe do Exército, Freire Gomes. Até amanhã à tarde, ele aderindo, ele faz um pronunciamento para a defesa do povo brasileiro. Se ele não aderir, quem tem que fazer esse pronunciamento é o Bolsonaro para levantar a moral da tropa. Você viu, né? Eu não preciso falar. Está abalado em todo o Brasil. Isso aqui foi de dezembro, que eles estavam com os acampamentos montados em frente a quartéis do Exército, em várias partes do Brasil, e estavam tramando o golpe. É muito grave isso. Isso é o braço direito do Bolsonaro. O Mauro Cid está enrolado, para dizer o mínimo, no caso das joias, já que ele foi o articulador das tentativas de resgatar os pacotes de joias que foram barrados em Guarulhos. Então, o caso da joias, o caso do cartão corporativo da Michele, Bolsonaro, porque ele que operava, uma espécie de rachadinha federal, usando o cartão corporativo, sacava em dinheiro. É assim que eles faziam lá na Assembleia. É o mesmo know-how na Assembleia do Rio de Janeiro, na Alerja. E agora aparece, nesse caso da frause de vacina, Mauro Cid, esse que tem um cabelinho assim, o pessoal brincou, parece que pega rapaz, como se dizia antigamente, de gravata borboleta, enfim. É o jeitão dele, essa turma aí do Exército. E golpismo. Tudo junto. Tudo junto e misturado. Fraude e golpismo. Então, é importantíssimo a gente acompanhar esse caso. Ao mesmo tempo, começou aqui uma espécie de aposta. Quem é que vai ser o primeiro preso da família Bolsonaro? Porque, além do Jair enrolado na fraude da vacina, no Brasil e nos Estados Unidos, tem o carluxo. Lindbergh Farias disse hoje, deputado federal pelo PT do Rio de Janeiro. Está aí na tela. Carlos Bolsonaro está prestes a ser preso. Entre aspas. Carlos foi implicado pela prática de rachadinha num laudo do Ministério Público do Rio. Tem gente que acredita que o Bolsonaro é o único inocente que nunca sabe de nada. Ironizou o Lindbergh Farias, deputado federal pelo Rio de Janeiro. Então, é. Fraude, golpismo, corrupção, rachadinha. Jair Bolsonaro envolvido e os filhos também. E esse Ailton, parece que é o major da reserva, parece que é a fonte das informações mais impressionantes de toda essa história. Tanto a questão do assassinato da Marielle, que ele saberia quem seria o mandante do assassinato dela, como também a questão do golpe de Estado, parece que ele está em todas ali. E causa preocupação, inclusive, uma coisa que ele diz, que saiu publicada hoje à tarde, que é o fato de que o general, então, comandante do exército, vinha sendo já contatado. Porque ele fala, é preciso continuar pressionando o general. Agora me escapou aqui o nome do general. Espera aí, que eu vou buscar aqui. É o general Freire Gomes. Freire Gomes, isso. Exatamente. Ele falou, ó, precisa continuar pressionando o Freire Gomes. Bem, se precisa continuar pressionando é porque já vinha sendo pressionado, né? Não é uma discussão, precisamos pressionar, não está no futuro, né? Está, na realidade, no tempo contínuo. Então, é algo muito preocupante. E mostra que, na realidade, o golpismo do bolsonarismo estava ali presente. O próprio Cid participava dessas conversas. Não se sabe exatamente o que ele respondeu, mas o fato é, se esse major tinha liberdade, não só de falsificar a carteira de vacinação junto com o Cid, mas também de falar esse tipo de coisa para ele, isso significa, na realidade, que ele tinha ali um interlocutor disposto a ouvir as coisas que ele falava. Então, mostra que passamos aí por um risco considerável de uma tentativa de golpe, que até aconteceu também no 8 de janeiro, né? Mas que poderia ter acontecido antes e até se tentou mobilizar as forças armadas para isso. Interessante que eles queriam também mobilizar aquela brigada especial, né? Que fica ali perto de Brasília, para prender o ministro supremo Alexandre de Moraes. Essa mesma brigada é aquela para a qual havia sido indicado o tenente-coronel Cid para ocupar. Mas que o presidente Lula negou essa ocupação, isso deu um atrito ali com o então chefe do Exército e levou a sua demissão e substituição pelo general Tomás. Então, tem muita coisa. É o que você falou, né? Puxa a pena, vem a galinha. É só para deixar claro, você fala desses dois personagens. Do lado esquerdo, o Ailton, que é um ex-major. E do lado esquerdo, com a farda do Exército e tudo, o tenente-coronel Mauro Cid, que era ajudante de ordem, carregador de mala, tentava liberar joias na alfândega. Ele fazia de tudo para o Bolsonaro, pagava contas, faz tudo do Bolsonaro. É uma espécie de queiroz fardado, né? Como é que é? É um queiroz. É uma boa definição. Ele é um queiroz de fardas. É um queiroz. Vamos ver se ele vai se esconder em Atibaia. Não deu tempo, né? Ele estava na vila militar e achou que ninguém ia buscá-lo lá. E a Polícia Federal foi buscá-lo dentro da vila militar. E outra coisa, Cláudio, ontem a gente passou meio batido por isso. Eu falei aqui mais rápido. 35 mil dólares dentro da casa do tenente-coronel. Quando a gente fala tenente-coronel, ele é coronel, um pouquinho abaixo do coronel. Ele está próximo do posto de coronel. Maldo-se, 35 mil dólares em espécie na casa dele. E mais 18 mil reais. Então, isso dá... Não, 35 mil dólares em cash, mais 18 mil reais em espécie. Isso dá quase 200 mil reais. Se você converteu, dá quase 200 mil reais dentro da casa de um militar do Exército Brasileiro. Quem mandou esse dinheiro para ele? Por que ele tinha que ter dinheiro vivo? Que contas que ele pagava, que precisava manejar com dinheiro vivo? Isso é resultado da rachadinha federal? Ainda que ele guardou um pedaço na casa dele? Estou fazendo uma pergunta, né? Então, são indícios muito fortes em relação aos dois. E eu acho que o mais grave de hoje foi a questão do golpismo a que você se refere. E aí, também essa proximidade. Eles falavam de golpe e tinham proximidade com milicianos, com gente que fraudava o sistema de saúde. É muito grave, né? É gravíssimo. E reforça aquela percepção que a gente já tinha, por uma série de razões, por vínculos pessoais, nomeação de gente para gabinete, homenagens, vizinhança, até namoro do filho com namorada, com filha do miliciano. Ou seja, tinha um monte de vínculos do Bolsonaro com as milícias no Rio de Janeiro e da família Bolsonaro, com as milícias no Rio de Janeiro. E agora apareceu mais um. Os milicianos foram partícipes aí dessa construção de uma farsa relativa às vacinas para poder facilitar a entrada do Bolsonaro e de parentes fora do Brasil. Porque, veja, ele até poderia alegar que ele tinha lá o visto diplomático, né? Tinha uma possibilidade de entrar naquele momento sem grande dificuldade nos Estados Unidos. Mas a sua filha não, né? E por isso que entendo se solicitou o atestado fácil de vacinação para ela. E mesmo assim, né? Se houvesse novas tentativas de entrar nos Estados Unidos, lembrando que isso lá é um crime federal que dá 10 anos de cana para quem o comete, né? Essa declaração falsa da imigração. Olha, isso tudo aí pode criar ainda problemas para o Bolsonaro, né? Não só ele pode ter o seu visto americano cancelado, como ele pode também correr o risco de não conseguir entrar em outros países que certamente já estão sabendo disso, né? Diz que ele é um falsário de vacina. E aí quem vai querer receber um falsário no seu país?